A superlotação e condições precárias existentes no presídio de Parnaíba levou a ordem dos advogados do Brasil, subsessão Parnaíba, a se manifestar através de propostas de melhorias para os reclusos. O sistema penitenciário no país está em crise. A superlotação é o principal agravante. Nós temos a população carcerária que em 10 anos aumentou 85%. Então é inadmissível que a gente continue nessa situação, virando as costas para o sistema penitenciário e deixando de resolver um problema que é nosso. Muitas vezes você diz, ah, devia ter preso, mas quando é um parente seu, alguém da família, aí sim você quer que o Estado tome a posição de saltá-lo. Então as pessoas têm que ter essa consciência de que esse é um problema da sociedade e esse problema é resolvido com todas as instituições. O presidente da OAB em Parnaíba destacou algumas propostas que podem ajudar na melhoria do presídio voltadas aos reclusos. Nós estamos agora para a tentativa de criar o conselho penitenciário, que não temos aqui em Parnaíba, exatamente para que a comunidade, a sociedade possa poder participar dessas atividades. Outra que é importante também que está sendo tomada, que é o processo judicial eletrônico na execução penal. Por exemplo, quando você, a pessoa é cometido, comete um crime e ele começa a pagar a pena, ele não sabe atualmente quando é que ele vai mudar de regime. Por exemplo, ele pegou o regime fechado, como é que ele vai sair do regime semiaberto, aberto? Então com esse processo judicial eletrônico, ele vai saber exatamente o dia que ele vai mudar de regime e sair. Isso é muito importante porque, inclusive, evita para que aquele apenado possa entrar em rebelião, porque ele já vai saber o dia que ele vai estar deixando o sistema carcerário. Então são medidas também que estão vindo no sentido de tentar resolver, pelo menos, vamos dizer assim, não resolver, mas um paliativo para a gente diminuir, vamos dizer assim, a população carcerária. E a ordem está exatamente para contribuir juntamente com a sociedade. O caso de superlotação no presídio em se tratando da penitenciária de Parnaíba está sendo objeto de recomendações e posteriorizações da OAB em Parnaíba.